Olá pessoal, tudo bem com vocês meus queridos? Eu espero que sim! Bem-vindos para mais uma receita aqui para o canal. A receita de hoje é uma batata ao porno. É, fica muito saborosa, facílima de fazer e eu quero dividir com vocês essa delícia de batata. Sejam bem-vindos, se não é inscrito, deixe uma inscrição, ative o sininho para não perder nada que passe por aqui e deixe aquele marotão aí para fortalecer o canal. Eu agradeço e sejam todos bem-vindos. Um beijo a cada um de vocês! Vamos aqui para a nossa receita? Eu vou usar, ó, vou botar aqui, ó, três dentes de alho para murchar. A panela já está no fogo aquecendo, vou deixar murchar aqui, ó, e vou mostrando para vocês o passo a passo, tá? Ó, vamos deixar de murchar. Nosso alho já está murchinho, vou colocar, ó, 700 gramas de carne moída. Estou usando patinho, tá? Pode usar carne da sua preferência. Olha como esse molho é fácil de fazer. Vou colocar aqui, ó, uma cebola, um tomate cortado e meio pimentão. Vou jogar aqui para a gente formar esse molho delicioso para a gente montar a nossa batata. Um molho de tomate comprado pronto. Um pacote daqui, ó. Vou colocar um pouquinho de água. vou deixar esse molho aqui agora para ele ficar cremoso, tá? E eu vou mostrando passo a passo para vocês essa delícia de receita, ó. Agora vou deixar ele aqui tampadinho, tá? Olha como está ficando o nosso molho bem cremoso, tá vendo? Vou colocar aqui dentro, ó, uma colher de chá de sal, uma pitada de pimenta e meia pimenta dedo de moça. E aqui eu tenho 500 gramas de batatas. O que eu fiz com essa batata? Eu cortei ela em rodelas e coloquei no forno a 200 graus e ela ficou assim, tá vendo? Eu vou montar ela daqui a pouco. Tá, meus queridos? Nosso molho ficou prontinho. Olha que delícia de molho, gente. Olha, olha que molho. Vou finalizar aqui com a salsinha e nós vamos montar a nossa batata. Para montar eu vou usar esse tabuleiro aqui. Você pode usar o refratário da sua preferência, o que você preferir, tá? Eu vou colocar aqui no fundo, ó, queijo parmesão ralado, ó. Vou forrar com o queijo e vou colocar as batatas. É camadas, tá? Vou mostrar uma pra vocês verem e vou fazendo até finalizar em cima. Olha, que delícia que fica isso. Agora, para as festas de fim de ano, ó, fica muito boa mesmo. É um prato único. Olha, as batatas ficaram torradinhas. Ó, forrei. Vou colocar molho, ó. Essa delícia de molho, ó. Olha. Vou fazer assim até finalizar tudo, tá, meus queridos? Ó, agora vou continuar com batatas. Vou botar mais um queijinho. Ó, mais um queijinho. Ó, e mais batatas, tá? Finalizei tudo com a batata e a carne molida. Agora eu vou fechar com o queijo e vai para o grill, tá, meus queridos? Uns 10 minutinhos até ele ficar naquela cor desejada. E nós vamos partilhar juntos essa delícia de batata. Tá do tempo de grill, 10 minutos ela ficou, tá? Olha como ficou nossa batata. Agora eu vou cortar aqui para vocês verem a delícia que fica isso, gente. Olha. Faz aí na casa de vocês, vocês vão amar, tá? Sal do forno agora. Tá quentinha, bem suculenta. Ó. Pode deixar esfriar mais um pouquinho para cortar, tá? Olha. Olha que batata. Olha. Olha a cremosidade disso. Olha. Um beijo a cada um de vocês. Tchau. Tchau. Tchau.